Shalom, shalom. O Rebbe diz, você ouve. Ouvir está conectado com Shema, ouve, ó Israel. O eterno é o nosso Deus, o eterno é um. Ouvir significa escutar dentro do Shema, que é ouvir. Ouvir por ouvir é uma coisa, ouvir escutando é outra coisa. E é por isso que nós precisamos Shema, Shema, ouve o que o Rebbe diz. E você, de fato, vai ter direção norte na sua vida. O Rebbe Menachem Mendel, o Tzadik, o justo da nossa geração, e também o líder da nossa geração. Ele sempre tem para nós, a cada dia, uma palavra de ensinamento. Uma palavra que faz abrir os seus olhos, para que você possa enxergar a verdade, a realidade. Ver, também é uma questão que precisa ser apurado no nosso dia a dia, para que nós possamos realmente enxergar. Ver e enxergar. Ouvir e escutar. São coisas que vão se somando. Ouvir, ver, é muito superficial. Mas quando você ouve e escutando, é sinal que você está dando atenção ao que você está ouvindo. Então, entra, sobe ao nosso intelecto, a mãe das nossas emoções, desce aos nossos corações para nortear realmente o nosso viver. Ver, ver, enxergando, é ver o que está além daquilo que você está vendo. É enxergar mais além. São desafios que estão diante de nós constantemente. Por isso, o Rebbe diz, Você ouve? A aula do nosso Rebbe de hoje tem como título Quebrado e inteiro. Alguma coisa pode ser quebrado e estar inteiro ao mesmo tempo? Vamos ver, então, o que o Rebbe nos ensina hoje. Então, o Rebbe Menachemendel diz assim, Quando encontrar o infinito, Onde você o colocará? Em seu recipiente quebrado? Ele não ficará. Num recipiente novo e inteiro? Ele não caberá. Nesse princípio da nossa aula, do nosso Rebbe Menachemendel, Ele nos fala, Quando encontrar o infinito? Primeiramente, quem é o infinito? Deus. Ponto. Segunda questão, onde você o colocará? Onde você colocará Deus, o infinito? Em seguida, ele faz outra pergunta. Em seu recipiente quebrado? Qual é esse recipiente quebrado? Por exemplo, o mundo. O mundo está quebrado, está fragmentado. Também a nossa própria vida está fragmentada. Então, aonde vamos colocar Ensof, o infinito? Deus? No recipiente quebrado? Ele não ficará. Num recipiente novo e inteiro? Ele também não caberá. Ele é Ensof, o infinito. Então, na sequência, o nosso Rebbe começa a nos dar uma pista sobre a possibilidade de alguma coisa positiva dentro dessa história. Então, assim ele diz. Que o coração fique partido e dê desespero por seus limites. Então, primeiramente, o nosso coração que fique realmente partido, quebrado, por causa das nossas limitações. Por causa das nossas limitações. Somos limitados, finitos. Que ele se sinta inteiro com a alegria por uma alma ilimitada. Então, ao mesmo tempo em que, de fato, o nosso coração, ele fica partido, desesperado por causa dos nossos limites, porque nós estamos dentro, nós estamos dentro desta casca, quelipá, que é o nosso corpo físico. É a nossa casca. É a nossa quelipá. E, por isso, nós estamos limitados. Então, que o nosso coração fique partido, quebrado ou quebrantado. Realmente, por causa dos nossos limites. Mas, ao mesmo tempo que ele se sinta inteiro, por qual motivo? A alegria, porque a nossa alma é ilimitada. Porque Deus criou a nossa alma ilimitada, infinita, imortal. Este é o segredo, diz o nosso Rebbe. Este é o segredo que mantém o homem acima dos anjos. Olha só, o Rebbe está nos falando algo que é confirmado pela própria Torá, que é confirmado por Bereshit, Gênesis, no princípio. E, muitas vezes, ou nós esquecemos, ou então o ser humano não é ensinado adequadamente sobre sobre esses princípios básicos da sua realidade. E, então, este é o segredo que mantém o homem acima dos anjos. Só, somente o coração humano pode estar quebrado e inteiro ao mesmo tempo. Como diz o profeta, um coração quebrado, um espírito contrito, é onde Deus está. Por isso, quebrado e inteiro, somente o ser humano pode ter um coração assim. E, somente o ser humano pode fazer com que, nesse quebrantamento, nesse espírito contrito, ele pode fazer de si mesmo uma morada de Deus, uma casa de Deus. Por isso, não despreze um coração quebrado e inteiro. Não despreze aonde Deus escolheu para fazer uma moradia no seu coração, na sua vida. E, através da sua vida, alcançar tantos outros para que também se transformem numa moradia de Deus. E, assim, sucessivamente, nós estaremos transformando este mundo para ser o mundo melhor, para ser a moradia de Deus. Por isso, seja forte, seja luz, seja uma moradia de Deus. De que forma? Num coração quebrado e inteiro ao mesmo tempo. Você tem ouvidos para ouvir, para escutar. Você tem olhos para ver, enxergar. Você tem um coração que pode ser quebrado e inteiro ao mesmo tempo. Porque você tem uma alma ilimitada. Seja esta casa de Deus, hoje e sempre. Shalom, shalom. Até amanhã.